Bom, o neguinho que vim de ar no Copacabana vai palestrar na faculdade de Harvard. Eu tô contando pra vocês porque vocês precisam acreditar no sonho de vocês. Vocês não podem desistir, porque vocês não têm ideia de quantas vezes me jogaram no chão e eu não me acovardei, eu levantei todas as fias e continuei. Então vocês têm que continuar, independente de como vocês estejam agora. Você precisa continuar acreditando. Semana que vem, eu vou palestrar em Harvard, nos Estados Unidos da América. Tchau. Tchau.